Eterna Vigilância Diretores, polícia, instituição Fiscais do inconsciente Que faz de toda exceção Mas não há nada errado A não ser o que chamam de certo Nosso instinto ainda tem razão Quebra, regra pela exceção E mude o seu destino agora Agora Eterna Vigilância Controle e correção Julgado por ser adolescente Punido só por ter razão Mas não há nada errado A não ser o que chamam de certo Nosso instinto ainda tem razão Quebra, regra pela exceção E mude o seu destino agora A não ser o que chamam de certo Abertura